Olá Fera, nessa questão nós temos dois corredores, segundo texto ele não diz explicitamente, mas subentende-se que eles estão no mesmo lugar no momento da largada, já que são dois corredores. E repare logo que a gente tem um gráfico velocidade e tempo, a primeira coisa que a gente tem que olhar é uma questão de gráfico, e a gente lembra, a principal propriedade do gráfico velocidade e tempo é que se a gente tirar a área entre o gráfico e o eixo do X, a gente encontra o valor, ou seja, numericamente igual ao delta S, o quanto ele andou. Então vamos lá, vamos olhar para o carro A, para o corredor A. O corredor A, se a gente reparar no gráfico dele, o gráfico eixo do X, quando a gente pinta a área, vai dar esse trapézio aqui. Então vamos calcular essa área. A área vai ser numericamente igual ao delta S, então a gente vai encontrar quanto o corredor A andou até os 8 segundos, que é o ajustamento que ele quer, base maior, 8, mais base menor, que é daqui para cá, vai dar 6, vezes a altura, 10, sobre 2. Isso aqui vai dar 70 metros, então depois de 8 segundos, o corredor A andou 70 metros, ele vai estar 70 metros da largada. Vamos olhar agora o corredor B, também vai dar um trapézio, a área entre o gráfico e o eixo do X, no entanto, esse trapézio vai ter, a área dele vão ter números diferentes. Delta S, B, vai ser base maior, que é 8 também, mais base menor, 3, vezes a altura 12, sobre 2. Aqui vai ficar 11, 11 vezes 6, vai dar 66 metros. Então se a gente analisa com calma, a gente nota que o corredor A andou mais, se ele andou mais, ele vai estar na frente. Então o corredor A estará no tempo 8, a gente fez até o tempo 8, estará quantos metros na frente? Estará 4 metros na frente do corredor B, na frente de B. Ele perguntou apenas quem vai estar na frente, o corredor A vai estar na frente. Beleza? Um forte abraço e até a próxima!